Fala aí pessoal beleza? E quem fala é Cristiano e mais um vídeo para vocês aqui Pessoal estou aqui na cidade de São Luís Paraitinga pessoal, uma fazenda história aqui pessoal, está abandonada Mas o dono mora aqui perto, autorizou a gente entrar para filmar essa fazenda termos de esclavos Um casarão imenso aqui ó, perto do rio Paraitinga Um lugar muito bacana, tem uma fazenda aqui ó A entrada da fazenda pessoal, um lugar de muita história Deixa o like já, se inscreve no canal aí pessoal É um casarão de muitas lendas pessoal, tem uma lenda aqui De um escravo por nome de Antônio, que ele Ele era apaixonado por uma escrava aqui Mas o dono, o barão gostava dessa escrava Aconteceu, aí ela Ele descobriu o romance dos dois Aí, derrou os dois vivos É uma história simples Vem aqui com a minha família pessoal, deveria também para conhecer aqui Ele gosta também de essas coisas antigas pessoal Tem um negócio né, legal gente, acordar o passado né Olha o silo, a entrada, tem um muro de pedra ali pessoal Para o tempo da escravidão O silo aqui ó, esse silo acordava comida da... Pessoal aqui é a entrada Olha o casarão pessoal, 1852 Que lugar bacana né Olha só o muro aqui ó O muro dos escravos O muro dos escravos O silo aqui ó Umas coisas antigas escritas né Pessoal, o casarão Boa Vista, 1852 Se consegue dar um zoom aqui Bacana né pessoal Já tem uma parte dele que tá... caiu né Olha pessoal Que legal né Olha o tamanho de janela né E a porta pessoal Tá aberto aqui Peço É Não tá bem Aqui a estrutura do casarão ó O tempo que foi feito só O escravo que fez né A pedrinha aqui ó A pedrinha aqui ó Aqui é diamante Quer ver? Pessoal, tudo original ó As coisas aqui ó Pessoal, aqui é um casarão de muita história De sombração Tem pessoal Do escravo Do espírito dele Eles que estão aqui ó Pessoal ó Toda madeira ó Aqui do casarão é original ainda As portas, tudo original pessoal Vê como que as cores também duravam né Aqui ó Vem lá Vem lá Vem lá O chão original ó Pessoal ó Pessoal ó O maquinário antigo aqui ó Parar a terra né Eu acho que era Tá vendo? Isso é o que pai? Parar a terra Pessoal ó Onde eram quantos anos né Como é? Onde é desse? Olha o muro aqui pessoal também Pessoal ó Pessoal ó Cuidado aí viu Pessoal ó A grossura desse muro aqui ó Muro feito de Terra mesmo ó A grossura Meio metro de muro aqui ó Meio metro de largura Meio metro de largura Pessoal aqui é a parte da cozinha Acabou Acabou ó Boquecedendo A mãe da janela né Nas portas Pessoal Isso aqui é Verdadeira história do Brasil né pessoal ó Tá vendo? Aqui é tudo original ó Aqui é Aqui é Aqui é Aqui é Aqui é Ó Ei Pessoal ó Olha pessoal Tem o Negóis de abelha ali ó Olha pessoal tamanho do r nutritional de abelha ali ó Olha as madeiras Nossa que Quanta história né pessoal Tem uma carroça aqui ó Carrocinha bem antiga O chão pessoal original da época ainda A grossura da madeira pessoal Tudo Da época mesmo Tá vendo pessoal Bacana né cara História mesmo da Do Brasil né Parece que o Bom dessa fazenda pessoal Era bem ruim sabe Dividiava bastante escravos sabe Os escravizados As pessoas né Que Infelizmente era o Brasil nessa época né Ó pessoal O tanque aqui ó Vê lá Ó O escravo lavava a roupa deles aí ó Ó Ó que da hora Pessoal Olha a grossura ó Esteira original pessoal ó O pessoal fala que O pessoal fala que Essas telhas era Fito nas coisas de escravo pessoal Mas não é Não é Isso é Uma lenda só Eles usavam é Tronco de árvore sabe Outras coisas para fazer Essas telhas aqui ó Olha pessoal ó Ó Ó Aqui na parte de baixo Ó pessoal que bacana cara E aí pessoal ó Achei de relíquia aqui ó Quero uma máquina pessoal ó Quero uma máquina pessoal ó Certeza para Manuseio do café Vê lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Vê lá Pessoal ó Aqui é de pesar Vê lá Pra rendir A rendir A rendir Prendir as coisas Vê lá olha o tamanho dessa telha olha só você viu? a taquara, olha só não conheço muito essas coisas olha só olha o bidet que fala né pessoal na época ainda olha olha o cipó pessoal olha o cipó olha o cipó olha só pequenininho de trem está vendo? um espelho aqui ó um espelho aqui ó um portinho para o espelho a nossa aqui para fazer não sei se era cana podia ser cana também né o e aí tá ligado é só legal cara é só essa madeira é uma árvore inteira se não tem emenda o que é uma galinha imagina a antiguidade só quer que nem pessoal que serviço as coisas né e quanta história né cara essa parte da o encanamento de infelizmente pessoal aqui vai aqui alguns anos vai acabar em nada né infelizmente e bacana cara vocês verem aqui ó e aí pessoal bacana aqui é uma carroça também ó tá vendo aqui colocava o boi pessoal e ir puxando né o arado tá vendo aqui outra a moção de ferro aqui agora não sei pra que que é bastante trilho pessoal acho que passava uma linha ferro aqui pessoal aí você vê cara de ferro puro pessoal cara do céu tem uns ganchos aqui ó madeira e ferro tem outro aqui ó outro arado Não sei se isso aqui é antigo Bacana, né? Vou filmar aqui pra fora Só a parte de fora Aqui, ó Bacana, né? Só ali no fundo ficava sem anzala Infelizmente Ela Desabou com o tempo Aqui era o Terreiro, pessoal Aqui onde ficava o café Por aqui é tudo tijolinho, pessoal Aqui por baixo Vou mostrar pra vocês onde era a senzala Tem uma casinha aqui, essa casinha é mais nova Mais nova, mas antiga também Só que aqui ficava sem anzala Infelizmente ela desabou com o tempo Mas tem uns rastros dela, pessoal Olha aqui, ó Tem um muro ali, ó Tem um muro ali, ó Ah, com certeza Era o fogão de linha do Fogão de linha dos escravos Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Mais uma coisa aqui, ó Mais uma coisa aqui, ó Pessoal, agora eu vou entrar dentro do carro Vamos lá